Deixa que eu... Põe perto de você, que daí do meu, eu viro... Não, então põe de lá pra... Isso. Como assim? Acho que tá pegando os dois. Não, tá pegando teu braço. Mas o que você quer fazer? Não, era pra filmar só. Não, não vai pegar os dois. Tem que ficar mais pra baixo. É, tem que entrar aqui, ó. Então solta ela aqui, então. Ah, tem um negócio pra puxar lá embaixo. Isso. Então, ela inverte de ponta cabeça, inverte. Aí, isso. Só que não esquece, não pode abrir o vidro, hein? Não, mas daí esse ano vai ficar. Põe naquele lá, naquele. Isso. Ela vira. Não. Não para abrir, então. Só que isso. Não, só que ele tá de ponta cabeça. Ela tinha que ficar assim, ó. Pra cima. Não, vamos desligar ela. Como é que acaba caindo isso aí? Eu coloquei ela de ponta cabeça aí, não vai dar certo. Põe na tira ruim. Não, já sei. Eu fico segurando. Entendeu? Aê, entendeu? Cadinha dela. Tá gravando? Deve estar, né? Dois minutos ali. Assina da Gorou. Pra galera passar. Ó, tio. Ó, tio. O tiozinho tava cantando pra mim, sem vergonha. Um tiozinho. Deixa ele. Quer ver a porrada. Você tá quebrando a porrada, amor? Morininho. E aí, galera. Estamos saindo aí do rolê. Rolê de velho. Sabe como é que é, né, amor? É shopping. É, a gente vem no shopping. Ainda tô. Shopping. E quem mais gasta, né, pra variar. Simone me obriga a comprar roupa pra mim. Tiago. Eu venho no shopping e saio sem nada. Ainda tá cheirando, hein. Era bom isso aí. Vamos. Deixa eu ver a saída. A faixa da esquerda. Esse é o PCD mais ninja que tem. Amor. Acabou. É? Não, ela tá gravando. Quando tiver piscando, tá gravando. Por que ela tá escura? Dá pra dar um takezinho no seu rosto lindo. Tá escuro no rosto. Ela fez assim lá em foto. Deve ter saído daqui. O cara me atirou a minha atenção. É o tiozinho? Oi? Vamos fazer o que eu ia fazer, não. Sai indo pra... É pra cá, não? Vamos ver se vai sair. Vou dar ré aqui. Não. Tá gravando, não. Tá gravando, mas tá piscando aí. Enquanto tiver piscando, tá gravando. Até que eu ouviu a bateria. Se der um toque na tela, ela já vai ressuscitar. Na outra. Entendi. 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 Esse tag parece melhor que o outro. Banco, né? Cortar a guia, às vezes te encostar e não abrir. Dá um molezinho. Olha o nosso hotel ali. É ele? É, não. É a copa. Deu. Que pena não ter ninguém. O hotel indicou no shopping ruim, né? Sim. Bem. Tinha umas lojinhas legais, né? Onde a gente comprou as coisas suas? No shopping, na estação. Ah, foi na estação. Um molezinho, né? Um molezinho, né? Olha que estranho, né? Virar do outro lado. Aqui, amor. A mão ali é diferente. Inglês. É a mão ingleza? É. Aqui é? Aqui é? Não. O cara virou ali. Hum, é uma cidade alemã com uma inglesa. Doitriotel. Estou andando aleatório aqui. Olha só. E a galerinha do Tchu 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 Tchu. Tchu 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 T